É a seguinte, ninguém vai ser desarmado, aconteça o que acontecer, nenhuma pessoa de bem vai ser desarmada, eu acredito que é desarmado, mas nenhuma pessoa de bem vai ser desarmada, não existirá mais a possibilidade legal de desarmar. Todo mundo vai ser fuzil, todo mundo vai ser metralhadora, todo mundo vai ser canhão, tanto de bazuca, artilharia de foguetes, caças, bombardeiros, contrasorpedeiros, destroyers, submarinos e porta-aviões, e quem reclamar vai tomar bala, porque desarmamentista bom é desarmamentista morto, privado de bala para a honra e glória do meu senhor Jesus Cristo, senhor dos exércitos, certo?